Nós queremos Os portugueses no Reino Unido E os britânicos em Portugal Nós queremos Um acordo comercial e económico O mais intenso possível O mais robusto possível Entre o Reino Unido e a União Europeia E nós queremos O Reino Unido Protagonista Da defesa e da segurança na Europa Protagonista Como é hoje Hoje o Reino Unido É a segunda maior potência militar Da Aliança Atlântica E nós queremos Que seja Não podemos Brincar Com essas questões Que são muito importantes Nenhuma destas situações Está em perigo Porque essas pessoas Já estavam antes Do referendo do Brexit Estão antes da saída Do Reino Unido E portanto São cidadãos europeus Depois Já deixarão De estar A beneficiar Da livre circulação Na Europa E portanto Temos que encontrar Um acordo Que garanta A máxima liberdade De circulação possível Dentro dos limites Que as autoridades britânicas Querem impor Nestas coisas todas Como acontece Entre os amigos Vale a regra Da reciprocidade Os limites Que os britânicos Colocarem Às pessoas Ou às mercadorias Europeias Serão exatamente Os mesmos limites Que os europeus Colocarão Às pessoas E às mercadorias Britânicas Nós não vamos perder Um amigo Nem vamos ganhar Um adversário E portanto A negociação Tem que ter Tem que ser um jogo Win-win Não pode ser Um jogo De soma nula Porque senão Não seria uma negociação Seria uma competição E nós queremos Colaboração E não competição Com o Reino Unido Não está Nem na nossa cabeça Nem na cabeça Dos britânicos Que o acordo comercial Entre a União Europeia E o Reino Unido Seja igual Ao acordo comercial Com o Canadá Ou os acordos De associação Da União Europeia Com o Marrocos Ou a Tunísia Quer o Reino Unido Quer a União Europeia Querem uma relação Muito mais próxima Que essa E portanto Vamos ter que inventá-la Ao primeiro tipo Que é algo Que levou Tendeu-se logo Tendeu-se logo Tendeu-se logo Tendeu-se logo Tendeu-se logo Obrigado.